Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Had, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar de mais algumas pequenas descobertas interessantes que você muito possivelmente não sabia que foram feitas em Outer Ring. É maravilhoso, né? Sempre tem muitas coisas incríveis pra gente descobrir. Então, antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de contribuir com aquele seu likezão. Quero lembrar vocês também que a nossa caixinha aí da Outer Ring ainda está disponível. Tem blusa, action figure, tem pôster, tem chaveirinho, um monte de coisinhas aí pra você na maravilha mesmo. Então, põe seu banquinho e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com as formiguinhas que nós temos no subterrâneo de Outer Ring. Nós encontramos diversas formiguinhas ali no subterrâneo. Tem as formiguinhas ali que são aquelas que ficam toda enxadona atrás ali, que você ataca e aparece um monte de outras formigas. Tem as formiguinhas mais básicas e tem também as formiguinhas que elas são usadas ali pelos aqueles habitantes do subterrâneo como uma espécie de montaria. Mas olha que interessante, é que essas formigas elas não estão sendo feitas de uma espécie domesticada. E sim, elas estão feitas de montaria contra a sua vontade. O Zulu The Witch chegou e mostrou alguns detalhes sobre ela que é muito legal. A gente consegue ver que os olhos da formiga, por exemplo, estão roxos. Enquanto ali o habitante ali de baixo está montado nela. E existe uma interação muito interessante que talvez muitos acabaram nem pegando. Ou simplesmente você não para pra ficar observando o que vai acontecer com o bicho, né? Então, muita gente acaba nem vendo isso. Que é o seguinte, você pode derrubar o cara que está montado na formiga. E aí, os olhos da formiga vão parar de ficar roxos. Isso meio que vai quebrar a magia que eles estavam usando para poder transformar essa formiga em montaria. E olha que legal. É um detalhe muito mínimo assim, mas é legal. A formiga começa simplesmente a atacar o cara que estava montado nela. E eles começam a lutar entre si. E é muito legal. A formiga usa até um ataque que é exclusivo dela pra isso. Que pega e ataca o cara, acerta ele. E simplesmente é algo que a gente não vê. Porque você derruba o cara da formiga, você já desce o papo ali pra se livrar logo, né? Você não vai ver essa interação. E isso aqui é um negócio muito legal. Fora o detalhe ainda, né? Dos olhos que ficam roxeados ali. Que a gente não nota. Mas, cara, é um detalhezinho mínimo, mas muito da hora, né, velho? E eu acho que quase ninguém sabia disso. Deixa aqui nos comentários se você já viu essa luta inédita aí. Aqui nós temos algo em relação à música de Elden Ring. Algo que muita gente não vai perceber. E é meio difícil perceber. Mas você, sei lá, conheça o autor que fez a música. Pelo fato de que a OST de Elden Ring, ela é, pelo menos de um boss, né? Ela é inspirada na composição de Gustav Holst. Que é conhecido pela peça orquestral chamada de The Planets. Onde existe uma música orquestrada para cada planeta. E o Astel, né? Que é um boss místico ali, que vem do espaço. A sua música, ela é totalmente inspirada na música Saturno deste mesmo autor. E que a gente consegue ver que há uma semelhança muito incrível. Bem interessante, né? Isso e o cara que descobriu isso foi bem esperto, né? E isso não é a primeira vez, tá? Que é embasado neste compositor ali, o Gustavo Holst. A música também de Bloodborne, tá? De Living Failures. É baseada na música Marte da mesma peça desse autor. Só que é a música do outro planeta, né? Então é muito interessante essa pegada. E, né? Para dar uma pegada cósmica, eles decidiram se embasar em uma orquestra que já era feito para isso, né? Para dar aquele tom cósmico realmente para a música de cada planeta. Bem curioso. Uma coisa que mudou no último patch de atualização, que foi o 1.06 do Elder Ring. É que quando você está usando uma armadura leve, você consegue agora esquivar a uma distância maior. Embora isso possa mudar algumas coisinhas, né? Você sente realmente que está um pouco mais leve, rolando a uma distância maior. Isso implica em algo muito interessante. Que é na dança da Malenia, que era algo bem complicado de se esquivar. Às vezes precisava prever ela subindo para você começar a esquivar. Isso agora ficou um pouco mais fácil. Se você estiver usando armadura leve, seu personagem estiver leve. Você vai conseguir rolar para mais longe, tornando a esquiva deste golpe, que é bem chato de esquivar mesmo. Muito mais tranquila, pelo menos. Um pouco mais tranquila, vai. Deixa você um pouco mais seguro, já que você consegue sair da hitbox e do ataque dela um pouco mais tranquilamente. Se você estiver com armadura leve. Então, essa atualização causou esta implicação, que meio que deixou a Malenia mais fácil, indiretamente. Apenas se você estiver usando armadura leve, obviamente. Bem, quando você está fazendo um caminho lá na tumba para encontrar os três dedos. Você consegue achar o escudo de pedra, né? Que é o Fingerprint Stone Shield. Que é aquele escudo que você tem as marcas ali de dedo, das digitais, dos três dedos marcadas nesse escudo. Que é uma espécie de pedra lápide ali, né? Que funciona como um escudo. Esse escudo tem uma descrição bem interessante para o que a gente vai falar aqui. Porque ele fala que ele é parte da tumba de um deus antigo. E isso é bem interessante pelo fato de que, na vida real, existe uma tumba também. Que é conhecida como a tumba de Gavrenis. E bem, mostrando essa imagem aí, obviamente, você vê que tivemos uma inspiração aqui. Essa tumba, simplesmente, esses marcados na tumba, esses desenhos que temos na tumba, relembra muito as digitais colocadas no escudo. E até a descrição, realmente, é de algo que vem muito parecida. Também é uma tumba que você encontra esse escudo. Então é bem curioso. Essa tumba não foi descoberta há muito tempo, não. Foi lá nos anos 1800 e pouco. E ela é datada, tipo, 3000 anos antes de Cristo. É uma tumba muito antiga. E essa inspiração ficou bem inteligente. E é algo que muito pouca gente percebe, cara. Só os caras mais assíduos ali. O cara que tá, sei lá, navegando na internet aleatório. E vê umas matérias e fala, opa, já vi isso em algum lugar. O cara fala, opa, olha Elden Ring. Tudo indica que realmente foi inspirado. E parece muito, tanto a descrição, que é uma tumba, tanto quanto o visual. Lá em Kaelid, é possível a gente encontrar aquele jarro gigante, onde ele passa pra gente um desafio. Mas, esse desafio tem algo bem curioso por trás. Bem, a primeira vez que eu fiz esse desafio, eu não estava jogando online. Se você não estiver jogando online, vai acontecer algo diferente. Nesse desafio, você precisa derrotar 3 guerreiros ali, pra você ganhar a recompensa final desse jarro. Esses 3 guerreiros, eles são invocados ali. Onde você enfrenta um, depois outro, depois outro. Se você jogar offline, você vai enfrentar um mago. Depois um guerreiro com força. E depois um outro guerreiro com uma build de destreza. Mas, se você estiver jogando online, você vai enfrentar, tecnicamente, os jogadores que já passaram por esse desafio. O que acontece? Existe algo no código do jogo que ele copia a sua build pra você ser invocado e lutar contra outro jogador. Lembrando, ele copia a sua build e não é você que vai ser invocado, é claro, né? Então, se você passou por esse desafio, até hoje, por exemplo, o seu personagem com a sua build, com a sua armadura que você estava usando naquela época, pode estar sendo invocado e outros jogadores lutando com você e você nem sabe. Então, isso é algo bem curioso e bem interessante, cara. Então, tipo, se você está enfrentando isso daí e você está vendo que os inimigos que aparecem são diferentes de um amigo seu, por exemplo, é justamente por causa disso. Eles pegam vários jogadores, várias builds de jogadores e colocam aqui, o que é interessante. E o jogo não fala disso em nenhum momento. Enfim, meus queridos, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua visualização. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. E tchau! E tchau!